Alô amigos do canal, eu me encontro aqui às margens da BR-101, diante aqui dessa entrada que é a entrada para a comunidade Roça do Povo, que fica afastada do centro da cidade de Onápolis, 10 quilômetros, é município de Onápolis, e aqui tem um prédio residencial que o cidadão quer vender, e eu estou indo para lá agora e quero que você me acompanhe, desde já deixa aí o seu joinha, valeu, tranquilo, siga o vídeo. Alô amigos do canal, eu estou aqui para mostrar o imóvel que está à venda, eu estou aqui na Roça do Povo, aqui é um local pertencente ao município de Onápolis, daqui ao centro de Onápolis, faixa de 10 quilômetros, tudo no asfalto, a BR-101, está ali adiante, e o imóvel é um prédio que está ali mais à frente, então eu estou mostrando aqui que você está vendo que a localidade é boa, aqui é um campo de futebol, breve será uma praça, segundo dizem, mas a Roça do Povo já é um local bem habitado, e nós vamos até aqui para você ver o imóvel, as características, o preço, o telefone, para você ligar, então para você que está assistindo, desde já eu peço seu like, seu comentário e siga o vídeo. Pois é, o prédio residencial é esse aqui, Laius, boa tarde, boa tarde, chefe, tudo na paz? Esse aqui está um pouco assim abandonado, porque Laius não está morando aqui, mas a tendência é vir morar até que ele venda, ele estava me dizendo que agora nesse lado aqui ele vai plantar grama, pretende fazer esse meio fio aqui de um lado e do outro, nesse canto aqui vai ser um canteiro, até ele vender, porque ele vai residir aqui novamente, está dando já uma limpeza, já está colocando em ordem algumas coisinhas, e aí sim ele vai morar. O terreno, vocês estão vendo que é todo morado, tem uma frente boa, quantos metros de frente, 10 metros? Portão eletrônico, tem um motorzinho, tem tudo, e aqui a casa recuada, certo? Toda na grade, 10 por 40, eu já disse o terreno, aqui a casa de Laius, tem aqui esse cômodo, tudo aqui tem um quarto, tem uma bagunça, um quarto, mas ele vai arrumar tudo, banheirozinho muito arrumado, olha, tudo do jeito, uma sala boa, tudo na laje, aqui, nós já olhamos esse defeito aqui, foi um bom medo de um cano, mas isso aqui se arruma, não tem problema nenhum, né? Isso aqui é uma lavanderiazinha que pode também ser, está inacabada, deve ser arrebocada, aqui no fundo, vou dar para mostrar a vocês, mas tem dois cachorros aqui que eu não quero muito. Pode ir que ele manda. Não, 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 mas está vendo aqui, tem isso aqui, olha, olha o espaço. Vou mostrar a caixa. Não, tem a caixa em cima, a gente vai mostrar por lá. Não, mas aqui está bom, aqui está bom, não precisa, vem aqui, por favor, não precisa, moço. Quem, 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 quem? Eu já vi tudo, não, eu boto de lá, boto de lá de fora. A escada, sobe lá isso aí, aí em cima eu já estive, gostei, a escada precisa botar um corrimão, pode botar aqui granito ou cerâmica se quiser, não é não? É, porque eu já dei, estava tudo aqui dentro. E, opa, vocês observam aqui, olha, esse quarto, olha, bem fresquinho aqui, ventilação muito boa. Tem essa laje aqui, olha, esse restante da laje, que está a caixa, uma caixa de mil litros. O muro tem toda, tem uma cinta, tudo na manta, basta forrar, vocês estão vendo que a madeira é uma madeira boa, né? Não, isso, madeira boa. Madeira boa, cerrada. Aqui é um quarto presidencial, que é a suíte, olha, aí. Forrada. Forrada. Tem essa visão aqui, tudo na grade, olha aí, ó, ó. Então, vocês estão vendo que é uma casa, para quem quer morar aqui, morar bem, um banheiro bom, né? Estão vendo a pia, olha aqui, ó. Ó. Então, é uma casa que, boa para se morar e que requer de alguns cuidados, né? É, para ajeitar, ajeitar algumas coisas, como aí no quintal, aqui dentro forrar isso aqui e dar uma arrumada, né? Ainda tem essa área aqui na frente, que você tem essa visão para lá, ó, essa ventilação aqui à noite. Então, era bem ventilada essa casa, né? É, tem esse terreno vazio aqui, mas esse terreno... É, tem esse terreno vazio aqui, mas é claro que é seu. Agora, aqui sim, um bom terreno, boa frente, 10 metros, 40 e de fundo. Laílson, muito bom. Você me falou que o preço, eu vou repetir aqui, diante de todos. E para essa pessoa que está me assistindo, que ligue para o pastor e corretor Lopes, não foi isso? Nós acertamos, conversamos com ele. O telefone do pastor Lopes, ele está na Itália, em Verona. Daqui a um mês e 15 dias ele está aqui. Ele falou, Paulo, mas se alguém me ligar, eu autorizo você ir lá mostrar a casa com o Laílson. Certo. O telefone dele é o 73, que é o DDD de Onápolis, da região, 999-84-1361. 99-84-1361. Aí é o seguinte, pode ligar, estão vendo aqui, ó. Essa parte aqui já é forrada já, estão vendo? O banheiro também é forrado. É forrado o banheiro, né? Ou não? O banheiro não, só é. Então é o seguinte, é só ligar para o pastor Lopes e aí fazer negócio. E o valor que você me falou, você falou de 175 mil, não foi isso? 175 mil. 175 mil. Dependendo da conversa, você pode ver o que pode fazer. Ou aumentar um pouco ou diminuir. É verdade. É dependendo da conversa, viu? Aqui é a verdade. A gente vai mostrar lá embaixo, vamos descer. Você está meio... Fique na paz. Aí é o seguinte, que a gente mostra assim, depois volta para a pessoa ter um retrospecto da coisa. E quem quiser, pode assistir o vídeo de novo. Verdade. Olha, assiste o vídeo de novo, tire suas conclusões. Mostra para a mulher, você que quer investir, quer morar na roça do povo. Local tranquilo. Local tranquilo. Viu? Aqui, ó. O ponto do ônibus ali pegado. O ponto do ônibus aqui perto. Posto de saúde. O Laílson é enfermeiro formado, trabalha aqui no posto. Quatro escolas. Viu? Laílson é enfermeiro formado, trabalha aqui como técnico de enfermagem, porque ele é concursado como técnico. Certo? Mas ele já é enfermeiro, se formou. E é isso aí, é vida que segue. Olha aqui, a garagem, uma garagem grande. Olha aí. Laílson, muito bom. Muito beleza. Obrigado aí. E vamos torcer para alguém ligar e entrar em contato com o Pastor Lopes, como corretor, e fazer negócio. Eu gostei do seu imóvel, porque a localização é muito boa. Eu mostrei o início, né? É boa. Boa. Bom local, bom local. Então, para você que assistiu esse vídeo até o final, meu, muito obrigado. Deixa o seu like, seu comentário, deixa aí o joinha, que é muito bom. Porque muita gente vai ver o vídeo. Ele vai dar o joinha, muita gente vai ver e você vai vender. Valeu. Laílson, boa tarde. Para você, muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.